Queimar 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 Educação 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 Nubuloso 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 Almirante 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 Surpreender 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 Importa 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 Denso 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 em vez de símbolo 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 queimar queimar educação educação nebuloso nebuloso almirante almirante surpreender surpreender importam importam denso denso mexer mexer em vez de em vez de símbolo símbolo sensível 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 Dispositivo 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 Restaurar 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 Picante 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 Mistura 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 Alma 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 Lixo 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 Edmitai Admitem 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 Atrai 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 Insulto 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 Sensível Sensível Dispositivo Dispositivo Restaurar Restaurar Picante Picante Mistura Mistura Alma Alma Lixo Lixo Admitem Admitem Atrai 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 Insulto Insulto Apprentes Empriegers Empriegers Grama Grama programa 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 direção 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 reputação 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 travessura 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 Torção 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 Identificar 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 Raio 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 Silêncio 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 Externo 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 Empreender Empreender Grama Grama Direção Direção Reputação 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 Travessura Travessura Torção Torção Identificar 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 Raio Raio Silêncio Silêncio Externo 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 Renda 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 Ridículo Ridiculum 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 Procriar 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 Acusação 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 Censura 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 Negligência 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 Vácuo 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 Recusar 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 Estéreo 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 Atenção 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 Renda Renda Ridículo Ridículo Procriar Procriar Acusação Acusação Censura Censura Negligência Negligência Vácuo Vácuo Recusar Recusar Estéril Estéril Atenção Atenção Compreender 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 Trabalho 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 Ética 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 Especializar 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 Perseguir 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 Considerar 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 Responsável 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 Garantia 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 Conversação 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 Treinador 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 Compreender Compreender Trabalho Trabalho Ética 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 Especializar Especializar Perseguir Perseguir Considerar 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 Responsável 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 Garantia 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 Conversação 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 Treinador 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 Conhecimento 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 Humanidade 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Manter 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 Ofender 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 Infantil 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Infantil 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 Infante Distante 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 Construtivo 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 Conhecimento Conhecimento Humanidade 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 A reconhecer A reconhecer Manter Manter Ofender 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 Infantil 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 Felicitar Felicitar Infante Infante Distante 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 Construtivo Construtivo Imaginação 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 Conter 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 Recibo 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 Is it Is it Is it Is it Adequado 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 Fundida 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 Cuspirs 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 Durido 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 Enviar 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 Traço 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 Imaginação Imaginação Conter Conter Recibo Recibo Exite Exite Adequado Adequado Fundida Fundida Cuspir-se Cuspir-se Durido Durido Enviar Enviar Traço Traço Fundição 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 Aceitar 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 Sembilhante 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 Produção 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 Generoso 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 Ameaça 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 Espero Concentrado 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 Adversidade 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 Fundição Fundição Aceitar Aceitar Semblante Semblante Produção Produção Generoso Generoso Ameaça Ameaça Ignorância Ignorância Espero Espero Concentrado Concentrado Adversidade Adversidade Espécime 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 Juramento 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 Biologia Biologia Continuar 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 Aristocracia 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 Vingança 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 Reforçar 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 Chão 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 Paciência 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 Horrível 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 Espécime Espécime Juramento Juramento Biologia Biologia Continuar Aristocracia 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 Vingança 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 Reforça 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 Horrível Fundação 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 Generalização 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 Para ser Para ser Para ser Para ser Para ser Recuperar 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 Conceder 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 Começar 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 Alternativa 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 Distribuir-se 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 alegrar 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 emergência 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 fundação fundação generalização generalização parecer parecer recuperar recuperar conceder conceder começar 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 alternativa 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 distribuir-se distribuir-se alegrar alegrar emergência 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 respirar 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 típica 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 traduzir 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 Escultura 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 Cronograma 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 Decreto 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 Distinto 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 Veículo 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 Oportunidade 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 Idiota Idiota Respirar Respirar Típica Típica Traduzir Escultura Escultura Cronograma Cronograma Decreto Decreto Distinto Distinto Veículo Veículo Oportunidade Oportunidade Idiota 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 Arrepender 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 Torcer 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 Viver 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 Devernaio 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 Proteger 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 Especialista 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 Intrincado 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 Sensato 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 Espetáculo 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 Arrepender Arrepender Torcer 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 Viver 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 Devernaio Devernaio Proteger 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 Especialista 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 Chalé Chalé Intrincado 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 Sensato 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 Espetáculo 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 Experiência 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 Deficiente 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 memória fatores 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 economia 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 cobertura 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 finalmente 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 E finalmente, acidente, 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 procurar, procurar. Procurar, extinguir, 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 experiência, experiência. Deficiente, deficiente, memória, memória, fator, fator. Economia, economia, cobertura, cobertura. E finalmente, acidente, acidente, procurar, procurar, extinguir. Extinguir, extinguir, facilmente, 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 facilmente. Nobrar 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 TORTURA 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 Evidência 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 Luto 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 Psoa 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 Formidável 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 Capacidade 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 Imitar 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 Compactar 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 Facilmente Facilmente Dobrar Dobrar Tortura 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 Evidência 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 Luto 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 Pessoa 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 Formidável Formidável Capacidade Capacidade Imitar 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 Compactar 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 Produzir 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 Boca Identidade Identidade Autores 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 Providência 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 Conhecer 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 Responder 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 Física 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 Serviço 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 Separado 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 Campeão 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 Produzir Produzir Identidade Identidade Autor Autor Providência Providência Conhecer Conhecer Responder Responder Física Física Serviço 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 Quase. 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 Proveja. 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 Pesquisa. 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 Independente. 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 Casar Suicídio 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 Declaração 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 Pavor 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 Adotar 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 Autricidade 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 Quase Quase Proveja Proveja Pesquisa Pesquisa Independente Independente Casar Casar Suicídio Suicídio Declaração Declaração Pavor Pavor Adotar Adotar Eutricidade 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 Prender Prender Tonte 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 Transferir Transfer måste Transferir Transferir Mobília 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 Acontecer 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 Preciso 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 Adoptivo 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 Proporção 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 Grávida 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 Prender 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 Tonte Tonte A filosofia A filosofia Transferir Transferir Mobília Mobília Acontecer Acontecer Preciso 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 Grávida A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Colaborar 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 Ponte 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 Quantidade 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 Simetria 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 Sofra 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 Interação 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 Gastar 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 Fonte 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 Conceito 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 A felicidade 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 Colaborar 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 Simetria 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 Sofra 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 Interação 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 Gastar Fonte Fonte Conceito Conceito Verificar 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 Método 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 Mútuo 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 Previsão 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 Profundo 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 Confundir 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 Entusiasmo 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 Conciliar 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 Esforço 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 Nervo 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 Verificar 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 Método 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 Mútuo 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 Profundo 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 Confundir 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 Entusiasmo Entusiasmo Conciliar 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 Esforço 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 Nervo 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 Voto VOTE 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 Estutísticas 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 Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Frequentemente 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 Enigma 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 Comércio 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 União 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 Nativo 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 Perságio 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 Afirmar 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 Voto 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 Estatísticas 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Frequentemente 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 Enigma 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 Comércio 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 União 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 Nativo 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 Perságio 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 Afirmar 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 Portão 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 Lacuna 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 Malícia 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 Vidro 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 Combinar 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 Anunciar 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 TRONO ESTÁTUA 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 CONFORMAR 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 PANO 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 PORTÃO PORTÃO LACUNA LACUNA MALÍCIA MALÍCIA VIDRO VIDRO COMBINAR COMBINAR ANUNCIAR 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 TRONO TRONO ESTÁTUA 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 CONFORMAR 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 PANOS 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 SENA 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 Prisão 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 REGISTRO 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 Encontro 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 Componente 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 Riqueza 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 Final 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 Vlório 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 Dobra. Cena. Cena. Elogio. Elogio. Prisão. Prisão. Registro. Registro. Encontro. Encontro. Componente. Componente. Riqueza. 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 Final. Final. Velório. Velório. Acusar. 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 Temporada. 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 Utilizar. 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 Transgressão. 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 Anarquia. 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 Smient. 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 Derivar. 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 Popularidade. 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 Prata. 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 Sobre. 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 Acusar. Acusar. Temporada. Temporada. Utilizar. Utilizar. Transgressão. Transgressão. Anarquia. Anarquia. Semelhante. Semelhante. Derivar. Derivar. Popularidade. Popularidade. Prata. Prata. Sobre. Sobre. Tragédia. 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 Concreto. 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 Irodairo. Irodairo. Iradeiro. Iradeiro. Fantasma. 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 Crédito. Crédito 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 Apagar 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 Danificar 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 Eutrónico 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 Embarcação 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 Intentar 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 Tragédia Tragédia Concreto Concreto Herdeiro Herdeiro Fantasma Fantasma Crédito Crédito Apagar Apagar Danificar Danificar Eletrónico Eletrónico Embarcação Embarcação Intentar Intentar Encantar 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 Caminé 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 Franco 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 Debrado 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 Declarar 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 Lixo 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 Criatura 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 Cica 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 Muria 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 Encantar 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 Chaminé 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 Franco 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 Debrado 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 Declarar 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 Lixo 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 Criatura 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 Lembrar Impressionante 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 Saúde 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 Amor 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 Problema 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 Repetir 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Miares de Aperto 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 Operto Aperto Cepinha Aperto Tapinha 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 Persistir 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 Impressionante Impressionante Saúde Saúde Amor Amor Problema Repetir Repetir Milhares de Milhares de Aperto Aperto Impulso 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 Tapinha Tapinha Persistir 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 Consequência 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 Vajular 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 Bajular Proplexo 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 Escravidão 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 Canal 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 Vegetal 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 Casamento 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 Resposta 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 Infância 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 Operar 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 Consequência Consequência Vajular Proplexo Proplexo Escravidão Escravidão Canal Canal Vegetal Vegetal Casamento Casamento Resposta Resposta Infância Infância Operar Operar Coragem 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 Disfarce 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 Contraste 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 Transição 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 Acho 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 Estufa 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 Mérito 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 Pobreza 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 Superar 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 Avisão 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 Coragem Coragem Desfarce Desfarce Contraste 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 Transição Transição Acho Acho E Estufa E Estufa Mérito Mérito Pobreza Pobreza Superar Superar Adição Proposta 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 A figura A figura A figura A figura Receita 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 Constituição 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 Exportar 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Montante 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 Gesto 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 Tremer 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 Explicar 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 Proposta Proposta A figura A figura Receita Receita Constituição Exportar Exportar Faça um plano Faça um plano Montante Montante Gesto Gesto Tremer Tremer Explicar Explicar Piena 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 Atrás Arado 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 Microscópio 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 PESSUIR PESSUIR DELEITE 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 ELOQUÊNCIA 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 SINCERIDADE 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 DIPLOMACIA Dipumacia 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 Soutio 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 Pena Pena Atrás Atrás Arado Arado Microscópio Microscópio Pessuir Pessuir Deleite Deleite Eloquência Eloquência Sinceridade 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 Dipumacia 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 Soutio Soutio Incluir 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 Dominar 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 Laço LASO ADAPTAR 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 ENTERTERS 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 ACCESSIVEL 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 BEIRA 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 VERSE 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 DETALHE 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 Desprezar 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 Incluir Incluir Dominar Dominar Laço Laço Adaptar Adaptar Entreter Entreter Acessível Acessível Beira Beira Verso Verso Detalhe Detalhe Desprezar Desprezar Interpretar 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 Adoração Providenciar 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 Passado 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 Servir 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 Intragir 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 Avançar 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 Organização 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 Variar Pissageiro 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 Interpretar Interpretar Adoração Adoração Providenciar Providenciar Passado Passado Servir Servir Intragir Intragir Avançar Organização 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 Variar Variar Pissageiro Pissageiro Suburiado 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 Ponte 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 Resumir 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 Retorta 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 Algebra Algebra Álgebra 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 Desistir 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 Calendário 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 Epidemia 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 Relembrar 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 Seburear Seburear Ponto Ponto Resumir Resumir Retorta Retorta Álgebra Álgebra Afiado Afiado Desistir 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 Calendário Calendário Epidemia Epidemia Relembrar 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 Ministro 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 Catástrofe 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 Representar 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 Falta 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 Tentativas 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 Dúvida 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 Criminos 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 Necessário 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 Criminos 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 Opinião Ministro Ministro Catástrofe Catástrofe Representar Representar Falta Tentativas Tentativas Dúvida Dúvida Criminoso Criminoso Necessário Necessário Prémio Prémio Opinião Abandono 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 Terapia Perapia 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 Confiável 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 Pressão 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 Feminino 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 Desgraça 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 Acalmares 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 Gravidade 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 Expandir 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 Científico 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 Abandono Abandono Terapia Terapia Confiável Confiável Pressão Pressão Feminino Feminino Desgraça Desgraça Acalmar Acalmar Gravidade Gravidade Expandir Expandir Científico Científico Afinalmente 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 Mastigar 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 Especial 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 Ligação 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 Navegação 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 Política 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 Trazer 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 Temperamento 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 Satisfazer 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 Alívio 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 Afinalmente Afinalmente Mastigar Mastigar Especial Especial Ligação 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 Navegação Navegação Política Política Trazer 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 Temperamento Temperamento Satisfazer Satisfazer Alívio Alívio Sólido 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 Harmonia 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 Aparente 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 Refletir 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 Vestígio 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 Explorar 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 Congelar 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 Dialete 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 Preparar 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 Significativo 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 Solidou. Solidou. Harmonia. Harmonia. Aparente. Aparente. Refletir. Refletir. Vestígio. Vestígio. Explorar. Explorar. Congelar. Congelar. Dialecto. Dialecto. Preparar. Preparar. Significativo. Significativo. Superfície. 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 Característica. 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 Absorver Absorver Imposto 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 Aproveitar 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 Suportar 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 Excluir 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 Antiguidade 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 Prospectar 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 Cercar 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 Superfície Superfície Característica 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 Absorver 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 Imposto Yep Imposto C Herren Aproveitar C Herren Aproveitar No 6 Cidade Curfície 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 Prepará Os elimination Antiguidade Antiguidade Prospectar Prospectar Cercar Cercar Conclusão 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 Significar 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 Integra Inteira 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 Estada 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 Desvaneça 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 Imediato 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 Aniversário 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 Voar 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 Durante 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 Son 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 Conclusão Conclusão Significar Significar Inteira Inteira Estada Estada Desveneça Desveneça Imediato Imediato Aniversário Aniversário Voar 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 Durante Durante Som Som Imigrante 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 As vezes As vezes As vezes Vago 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 Como um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Elementares 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 Embaraçar 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 Associado 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 Vergonha 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 Indicar 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 Limitares 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 Limitar Imigrante Imigrante As vezes As vezes Vago Vago Comumoro Comumoro Elementar Elementar Embaraçar Embaraçar Associado 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 Vergonha 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 Indicar Indicar Limitar 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 Instrução 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 Proibir 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 Iumento 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 Remédio 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 Gerit 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 Maravilha 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 Veia 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 Emdida 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 Popa Comportes 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 Instrução Instrução Proibir 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 Elemento Elemento Remédio Remédio Gerir 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 Maravilha 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 Veia Veia Emdida 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 Ditador 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 Diâmetro 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 Meis de subsistência Meis de subsistência Mães de subsistência Mães de subsistência Fama 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 Desespero 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 Grosseiro 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 Partida 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 Aplauso 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 De uma vez 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 Complicado 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 Ditador Ditador Diâmetro Diâmetro Meios de subsistência Meios de subsistência Fama Fama Desespero Desespero Grosseiro Grosseiro Partida Partida Aplauso Aplauso De uma vez De uma vez Complicado Complicado Persuadir 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 Banho 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 Acordado 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 Raro 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 São 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 Produtos 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 Empregar 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 DECLÍNIO FICÇÃO PERSUADIR BANHO ACORDADO RARO RARO SÃO SÃO PRODUTOS PRODUTOS EMPREGAR CLÓRIA CLÓRIA DECLÍNIO DECLÍNIO FICÇÃO FICÇÃO SECRETÁRIO 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 NUTRIZ 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 ANSIOSO PROSSEGUIR DILIGENTE 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 ANTECESSOR 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 TRANSFORMAR QUALIFICAR 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 ANEXAR 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 SECRETÁRIO SECRETÁRIO NUTRIR NUTRIR ANSIOSO 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 EVITA EVITA PROSSEGUIR PROSSEGUIR DILIGENTE ANSIOSO DILIGENTE ANSIOSO 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 TRANSFORMAR TRANSFORMAR QUALIFICAR QUALIFICAR ANEXAR 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 QUÍMICA 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 Retorna. 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 Ansear. 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 Direto. 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 Contágio. 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 Indústria. 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 Realizar. 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 Cimeira. 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 Prejuízo. 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 Conta. 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 Advertir. Conta. Química. Química. Retorna. Retorna. Ansear. Ansear. Direto. Direto. Contágio. Contágio. Indústria. Indústria. Realizar. Realizar. Cimeira. Cimeira. Prejuízo. Prejuízo. Conta. Conta. Maravilhoso. 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 Gratidão. 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 Manuscrito. 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 Orgulhoso, 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 Esboço, Projeto, Esboço, Projeto, Esboço, Projeto, Ceremonia, 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 CERIMONIA SENIOR 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 EMANCIPAR 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 PIEDADE 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 MARAVILHOSO MARAVILHOSO GRATIDÃO GRATIDÃO MANUSCRITO MANUSCRITO MAJESTADE ORGULHOSO 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 ESBOÇO PROJETO ESBOÇO PROJETO CERIMONIA 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 SENIOR 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 EMANCIPAR 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 PIEDADE PIEDADE CONTRIBUIRSE 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 EXTREMO 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 Queixa 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 Oficial 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 Altura 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 Fresco 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 Crepúsculo 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 Sintoma 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 Discipulo 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 Filme 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 Contribuir-se Contribuir-se Extremo 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 Queixa 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 Oficial 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 Altura 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 Fresco 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 Crepúsculo 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 Sintoma 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 Discípulo Discípulo filme filme profecia 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 repreender 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça fornecem 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 alegre alegres 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 contenda 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 Depender Interromper 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 Empresa 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 Doação 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 Profecia Profecia Repreender Repreender A fumaça A fumaça Fornecem Fornecem Alegre Alegre Contenda Contenda Depender 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 Interromper Interromper Empresa Empresa Doação 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 Atrito 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 Estronomia 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 Grato 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 Atrito Extensão Estronomia Exutenção Extensão 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 Divicar 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 Física 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 Primitivo 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 Provista Provista Revista Revista Atrito Atrito Astronomia Astronomia Grato Grato Calcular Calcular Extensão Extensão Foto Foto Divicar Divicar Física Física Primitivo Primitivo Provista Provista Reação 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 Conveniência 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 DOR 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 Estádio 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 Substituir 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 Germe 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 TRANSBORDAR 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 INVESTIGAR 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 PRINCIPALMENTE 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 CONGRESSO 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 REACÃO REACÃO COVENIÊNCIA COVENIÊNCIA DOR 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 ESTÁDIO 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 SUBSTITUIR SUBSTITUIR GERME 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 TRANSBORDAR 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 INVESTIGAR 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 PRINCIPALMENTE 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 CONGRESSO CONGRESSO PRESSO o comunismo o comunismo o comunismo o comunismo hábito 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 psicologia 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 comportamento 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 doutrina 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 melhorar 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 ameaçadas de extinção cometer 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 oceano 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 o comunismo hábito hábito psicologia psicologia comportamento comportamento doutrina doutrina melhorar melhorar ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção cometer cometer oceano oceano o futuro o futuro o futuro o futuro nu 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 tarefa 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 instituição 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 Distância Subúrbio 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 Órgão 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 Cunitaz 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 Dissoluto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente É futuro É futuro Nú Nú Tarefa 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 Instituição Instituição Distância Distância Subúrbio Subúrbio Órgão 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 Cunitaz 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 Dissoluto Dissoluto O suficiente O suficiente Investir 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 Defesa 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 Proposição 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 Difundido 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 Mercer Merecer 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 Menção 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 Anterior 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 Renderizar 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 Promover 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 Investir Investir Defesa Defesa Proposição Proposição Difundido Difundido Merecer Merecer Menção Menção Anterior Anterior Renderizar Renderizar Período Período Promover Promover Conduta 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 Envergonhado 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 Modificar 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 Sentido 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 Informar 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 Época 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 Reinado 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 Vantagem 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 Assumir 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 Empreendimento 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 Conduta Conduta Envergonhado 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 Modificar 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 Sentido Sentido Informar 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 Época 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 Reinado 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 Vantagem 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 Assumir 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 Empreendimento 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 Destino 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 Campanha 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 Solução 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 Arquitetura 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 Luva 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 Orador 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 Fornecer 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Mercadoria 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 Recomendar 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 Destino 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 Campanha 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 Seleção Seleção Arquitetura Arquitetura Luva 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 Orador Orador Fornecer 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 Que vale a pena? Mercadoria Mercadoria Recomendar Recomendar Peçaporte 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 Conformidade 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Condição 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 Construir 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 Constante 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 Coltar 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 Negativo 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 Sem 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 Oposto 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 Passaporte Passaporte Conformidade Conformidade Do que é? Do que é? Condição Condição Construir Construir Constante Constante Coltar 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 Negativo Negativo Sem Sem Oposto 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 Defeito 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 Resgatar 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 Segundo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Relance 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 Intável 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 Obedecer 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 Túmulo 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 Angústia 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 Decepcionar 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 Defeito Defeito Resgatar Resgatar Segundo Segundo Em dobro Em dobro Relance Relance Intável Intável Obedecer 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 Tudo 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 Angústia. Angústia. Decepcionar. Decepcionar. Incentivar. 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 Propriedade. 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 Abandonar. 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 Assentimento. 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 Proporcionar. 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 Analogia. 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 Venir. 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 Espaço. 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 Geometria. 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 Exótico. 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 Incentivar. Incentivar. Propriedade. Propriedade. Abandonar. Abandonar. Assentimento. Assentimento. Proporcionar. 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 Analogia. Analogia. Reunir. Reunir. Espaço. 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 Geometria. Geometria. Exótico. Exótico. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Trabalho penoso. Pausa. 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 Imemorial Situação Situação Ocupar 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 Comunidade 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 Avarento 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 Sugerir 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 Aluguel 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 Ferida 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 Trabalho Punoso Trabalho Trabalho Punoso Pausa 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 Imemorial 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 Situação 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 Ocupar 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 Comunidade Comunidade Avarento 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 Sugerir 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 Aluguel Aluguel Ferida 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 Teatro 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 Substituto. Compartilhar. 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 Esquisito. 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 Acompanhar. 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 Extrair. 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 Paixão. 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 Vítima. 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 Prihança. 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 Teatro. Teatro. Terra. Terra. Substituto. Substituto. Compartilhar. Compartilhar. Esquisito. Esquisito. Acompanhar. 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 Extrair. Extrair. Paixão. Paixão. Vítima. Vítima. Prensa. 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 Estável. 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 Carne. Carne. Carne Carne Têxtil 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 República 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 Tormento 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 Têxtil 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 VÍVIDO COMPAIXÃO 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 DESCER 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 TATO 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 ESTÁVEL CARNE CARNE TESTIL TESTIL REPÚBLICA REPÚBLICA TORMENTO TORMENTO RESTRINGE 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 VÍVIDO VÍVIDO COMPAIXÃO 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 DESCER 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 TATO 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 SALÁRIO 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 даже SALÁRIO SALÁRIO Atributo 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 Melancólico 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Costumeiro 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 Total 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 Diário 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 Violar 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 Erro 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 Órbita 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 Salário Salário Atributo Atributo Melancólico Melancólico Conto-me a mentira Conto-me a mentira Costumeiro Costumeiro Total Total Diário Diário Violar Violar Erro Erro Órbita Órbita Perturbar 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 Jóia 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 Sporão 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 Animar 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 Estima 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 Estabelecer 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Traição 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 Conferência 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 Geleira 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 Perturbar Perturbar Joia Joia Esporão Esporão Animar Animar Estima Estima Estabelecer 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 De uma vez só De uma vez só Traição Traição Conferência 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 Geleira Geleira Flutuador 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 Dura 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 Capacete 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 Despisas 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 Atenção 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 Tirania 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 Missão 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 Reembolso 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 Flutuador Flutuador Dura Dura Capacete Capacete Despesas Despesas Tensão Tensão Adquirir Adquirir Tirania Tirania Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Missão Missão Reembolso 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 Resultado 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 Prevar 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 Dados 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 Palha 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 Estilo 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 Inocu trás würde Simo Estilo Destruir-se Biogum 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 Resultado Resultado Provar Provar Dados Dados Palha Palha Benfeitor Benfeitor Estilo Estilo Incurável Incurável Pessimista Pessimista Destruir-se Destruir-se Biogum Biogum Renuam 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 Consumite 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 Durável 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 Expansão 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 Impressão 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 Enfrentar 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 Carreira 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 Tosse 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 Exatamente 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 Útil 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 Renome Renome Consumir Consumir Durável Durável Expansão Expansão Impressão Impressão Enfrentar Enfrentar Carreira Carreira Tosse Tosse Exatamente 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 Útil Útil Temperança 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 Bruto 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 Recompensa 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 Competir 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 Esticam 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Parece 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 Selecionar Selecionar Arrogante 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 Temperança Temperança Bruto Bruto Recompensa Recompensa Competir Competir Esticam Esticam Pedir desculpas Pedir desculpas Parece 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 Fábrica 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 Selecionar 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 Arrogante 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 Miniatura 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 Irresistível 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 Inspecionar 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 Preservar 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 Revolta 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 Contra 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 Pessoal 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 Seether 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 Saída Saída Nervoso 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 Pasto 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 Miniatura 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 Irresistível 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 Inspecionar Especionar Inspecionar 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 Revolta. Contra. Contra. Pessoal. Pessoal. Saída. Saída. Nervoso. Nervoso. Pasto. Pasto. Ilustrar. 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 Incômodo. 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 Afirmação. 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 Brilhante 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 Atingir 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 Desemprego 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 Difuso 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Pedestre 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 Ilustrar Ilustrar Incômodo 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 Afirmação Afirmação Especialmente Especialmente Brilhante 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 Atingir Atingir Desemprego Desemprego Difuso Difuso Contar com Contar com Pedestre Pedestre Fiel 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 Luta 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 Penetrar 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 Alguia 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 Ocasião 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 Antiguidade 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 Estado 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 Fogo 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 Sistema 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 Embarcar 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 Penetrar Alegria Alegria Ocasião Ocasião Antiguidade Antiguidade Estado Estado Fogo Fogo Sistema Sistema Embarcar 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 Alterar 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 Excelente 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 Discussão 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 Placa 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 Acalentar 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 Par 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 Igual 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 Expor 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 Frente 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 Alvo Alvo Alter Alter Excelente Excelente Discussão 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 Placa Placa Acalentar Acalentar Par 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 Expor Expor Frente Frente Alvo Alvo Demora Limora 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 Poucos 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 Consolo 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 Desaparecer 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 Suspender 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 Guarda 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 Satellite 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 Obestinado 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 Obrigação 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 Discutir 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 Limora 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 Poucos Poucos Consolo 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 Desaparecer Desaparecer Suspender Suspender Guarda 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 Satellite 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 Obestinado Obestinado Obrigação 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 Discutir 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 Nem 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 Equipar 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 Justificar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Tesouro 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 Potencial 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 Codenar 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 Identificação 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 Alarme 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 Instalação 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 Nem Nem Equipar Justificar Justificar Ser bom para Ser bom para Tesouro Tesouro Potencial Potencial Condenar Condenar Identificação Identificação Alarme Alarme Instalação Instalação Concessão 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 Trair 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 Desilusão 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 Mudança 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 Benefício 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 Turmômetro Turnômetro Turmômetro Tumômetro Turmômetro 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 Rapidez Rapidês Rapidez Rapidez Resolver 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 Posteridade 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 Referir 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 Concessão Concessão Trair Trair Desilusão Desilusão Mudança Mudança Benefício 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 Termômetro Termômetro Rapidez Rapidez Resolver 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 Posteridade 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 Referir Referir Atlético 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 Decorares 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 Decorar Certo 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 Gênio 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 Área 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 Imperativo 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 Reposo 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 Desordem 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 Solitário 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 Silencioso 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 Atlético 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 Decorar 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 Certo 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 Gênio 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 Área 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 Imperativo 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 Reposo 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 Exato Desorden 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 Solitário Solitário Silencioso Silencioso Perspetiva 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 Racional 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 Deslizado 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 Liberar 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 Credo 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 Passar 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 Fragil 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 Sufrige Sufrige Sufrágio Sufrágio Realização 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 Pista 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 Perspetiva Perspetiva Racional Racional Deslizar Deslizar Deliberar Deliberar Credo Credo Passar 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 Frágil Frágil Sufrágio Sufrágio Realização 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 Pista Pista Expedição 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 Apropriado Conveniente 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 Aconselhar 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 Genuíno 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 Absoluto 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 Inseto 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 Isolar 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 Dificuldade 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 Enfeite 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 Expedição 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 Apropriado Apropriado Conveniente Conveniente Aconselhar 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 Genuíno Genuíno Absoluto Absoluto Inseto Inseto Exolar 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 Disolar Dificuldade Exolar Dificuldade Enfeite Indispensável Indispensável Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Padrão 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 Florescer 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 Armazenamento 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 Diminuir 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 Bem-estar 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 Tempratura 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 Bilhetes 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 Vento 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 Indispensável Indispensável Meio Ambiente Meio Ambiente Padrão Padrão Florescer Armazenamento Armazenamento Diminuir Diminuir Bem-Estar Bem-Estar Temperatura Temperatura Bilhetes 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 Vento 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 Raramente 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 Calças 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 Capaz 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 se aposentar se aposentar se aposentar se aposentar sermão 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 reprovação 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 Derramar 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 Refúgio 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 Deserto 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 Irdar 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 Raramente Raramente Calças Calças Capaz Capaz Se aposentar Se aposentar Sermão Sermão Reprovação Reprovação Derramar 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 Refúgio Refúgio Deserto Deserto Herdar 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 Esvaziar 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 Sulem, 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 Misericórdia, 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 Misericórdia. Universidade, 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 Evitar, Evitar, Evitar. Incrível, 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 Incrível. Colhaita, Colhaita, Colhaita. Escolher, 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 Escolher. Falar, 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 Contemplar, Contemplar, Contemplar. Esvaziar, Esvaziar, Esvaziar. Universidade, Universidade, Evitar, Evitar, Incrível, Incrível. Colhaita, 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 Escolher, 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 Falar, Falar, Contemplar, Contemplar, Excepcional, 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 Excepcional. Panela, Panela, Operação, 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 Expressão, 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 Ativo, 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 Ativo. Todo 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 Temporário 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 Corredor 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 Reduzir 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 Corredor 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 Panela. Panela. Operação. Operação. Expressão. Expressão. Ativo. Ativo. Todo. Todo. Temporário. Temporário. Corredor. Corredor. Reduzir. Reduzir. Barómetro. Barómetro. Panorama. 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 Medio. 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 Preferível. 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 Atrasar para. Atrasar para. Atrasar para. Atrasar para. Barreira. 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 Importar. Importar. Importar Importar Patente 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 Fluido 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 Exposição 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 Absurdo 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 Panorama Panorama Médio Médio Preferível 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Importar Importar Patente 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 Fluido 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 Exposição 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 Absurdo 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 Conservador 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 Esquecimento 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 Escalar 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 ORACUM COMPARAR APARANHO 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 CUSTO 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 PAOZINHO 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 CONSERVADOR 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 ESCECIMENTO 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 ESCALAR ESCALAR APARANHO 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 Comparar. Aparalho. Aparalho. Custo. Custo. Tózinho. Tózinho. Alcance. 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 Madeira. 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 lidar com lidar com Reino 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 Prever 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 Compra 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 Alfabetizado 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 Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza, insistir, insistir, insistir. Desconcertar, 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 alcance, alcance, madeira, Lidar com, lidar com, reino, reino, prever, prever, Comprar, compra, alfabetizado, alfabetizado, com certeza, com certeza, insistir, Insistir, desconcertar, desconcertar, especular, 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 especular. Predizer 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 Febre 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 Modesto 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 Tor 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 Identicum 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 Inimigo 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 Portanto 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 Princípio 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 Aprovar 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 Especular Predizer 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 Febre Febre Modesto 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 Tor Tor Idêntico Idêntico Inimigo Inimigo Portanto Portanto Princípio 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 Aprovar 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 Subir 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 Esconder 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 Vieta 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 Ostentar 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 Acima 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Transporte 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 Análise 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 Excelente 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 Pontual 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 Subir Esconder Esconder Dieta Dieta Ostentar Ostentar Acima Acima Ponto de Vista Ponto de Vista Transporte Transporte Análise Análise Ex-Nálise 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 Habitar-se Encarnar-se 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 Camada 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 Conselho 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Cancelar 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 Máxima 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 Extinto 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 Extinto. Extinto. Ao controle. Ao controle. Ao controle. Ao controle. Descanse. 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 Habitar. Habitar. Encarnar. Encarnar. Camada. Camada. Conselho. Conselho. Assim sendo. Assim sendo. Cancelar. Cancelar. Máxima. Máxima. Extinto. Extinto. Ao controle. Ao controle. Descanse. Descanse. Culpa. 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 Ambíguo. 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 Ignorar. 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 Passear. 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 Decair. 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 Brisa. 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 Armamento. 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 Grave. 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 Citar 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 Assombrar 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 Culpa Culpa Ambíguo Ambíguo Ignorar Ignorar Passear Desear Decair Decair Brisa Brisa Armamento 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 Grave Grave Citar Citar Assombrar Assombrar Devastação 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 Assimilar 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 Própriu Própriu Próprio Dinheiro 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 Perfurar 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 Knulto 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 Feroz 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 Suplicar 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 Contraditório 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 Experimentares 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 Devastação Devastação Assimilar Assimilar Próprio Próprio Dinheiro Perfurar Perfurar Tumulto Tumulto Feroz Feroz Suplicar Contraditório Contraditório Experimentar Experimentar Concurso 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 Justo 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 Implicar 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 Ataque 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 Drameturgo 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 Desenvolve 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 Irritar 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 Inspirar 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 Lidar 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 Série 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 Concurso Concurso Justo Justo Implicar Implicar Ataque Ataque Dramaturgo Desenvolve Irritar Irritar Inspirar Lidar Lidar Sério Sério Substância 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 Planar 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 Sátira 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 Nomear 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 Tédio 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 Transparente 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 Mente 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Comparcer 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Substância Substância Planar Planar Sátira Sátira Nomear Nomear Tédio Tédio Transparente Transparente Mente 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 Morrer de fome Morrer de fome Comparecer Comparcer Ao longo Ao longo Ao longo Analisar 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 Tendência 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 Sul 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 Apetite 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 Distinguir 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 Tintura 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 Dívida 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 Pecado 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 Determinar 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 Função 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 Analisar Analisar Tendência Tendência Sul Sul Apetite Apetite Distinguir Distinguir Tintura Tintura Dívida Dívida Pecado Pecado Determinar Determinar Função Função Abono 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 Traidor 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 Auxiliar 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 Mês 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 Amizade Estrutura 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 Estágio 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 Estrutura 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 Degrau Grip 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 É bono É bono Traidor Traidor Auxiliar Auxiliar Mês Mês Amizade Amizade Estrutura Estrutura Estágio Estágio Choque Choque Negrau Negrau Grip Grip Minucioso 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 Religioso 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 Aceita 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 Barganha 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 Recurso 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 Prefácio 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 Obre-prima 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 Vencimento 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 Decidir 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 Grau 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 Minucioso Minucioso Religioso Religioso Aceita Aceita Barganha Barganha Recurso Recurso Prefácio 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 Obre-prima 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 Vencimento Vencimento Decidir 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 Grau 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 Pó 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 Conquistar 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 Irás 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 Rapidamente 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 Entrada 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 Imenso 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 Frase 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 Converter 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 Hipótese 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 Rigorose 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 Po 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 Conquistar 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 Entrada 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 Imenso 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 Converter Converter Hipótese 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 Rigoroso 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 Solgade 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 Cooperação 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 Geladeira 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 Utilitário 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 Planeta 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 Categoria 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 Informação 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 Propor 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 Orientação 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 Aumentar 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 Soldado Soldado Cooperação Cooperação Geladeira Geladeira Utilitário 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 Planeta 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 Categoria 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 Informação 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 Propor Propor Orientação 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 Ruína Higiene 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 Estrangeiro 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 Privar 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 Relacionar 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 Paciente 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 Entrevista 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 Moderado 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 Eleição 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 Limite Limite Ruína Ruína Higiene Estrangeiro Privar Privar Relacionar Relacionar Paciente Paciente Entrevista Entrevista Moderado Moderado Eleição Eleição Limite Limite Testemunha 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 Aplique 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 Hospitalidade 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 Fundo 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 Adolescência 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 Permanecer 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 Exigir 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 Circular 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 Caridade 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 Dispensar 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 Testemunha Testemunha Aplique Aplique Hospitalidade Hospitalidade Fundo Fundo Adolescência Adolescência Permanecer Permanecer Exigir Exigir Circular Circular Caridade Caridade Dispensar Dispensar Ocorrer 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 Pedido 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 Casamento 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 Plástico 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 Obstáculo 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 Subtrair 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 Habilitar 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 Passatempo 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 Voga 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 Ocorrer Ocorrer Pedido 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 Herança Herança Casamento Casamento Plástico 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 Obstáculo Obstáculo Subtraio Subtrair 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 Habilitar Subtrair Subtrair VOLGA DOCUMENTO 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 GUERRA 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 DIVIDITS 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 TELESCÓPIO 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 CONVENCER 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 OPOR 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 ESTATURA 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 Alimentação 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 Pacote 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 Admiração 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 Documento Guerra 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 Dividir Dividir Telescópio Telescópio Convencer 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 Opor Opor Estatura Estatura Alimentação 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 profissão carpintairo carpintairo fardo 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 temoso 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 abrigo 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 testemunho 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 seguro 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 já 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 contagem 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 inspiração 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 profissão profissão carpintairo 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 fardo fardo temoso 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 abrigo 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 testemunho testemunho com contagem CONTAGEM INSPIRAÇÃO INSPIRAÇÃO AMPLIAR 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 OUF ESCURHCER OUF ESCURHCER OUF ESCURHCER DESCULPA 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 Selvagem 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 Falha 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 Apreciar 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 Valioso 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 Significado 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 Chegada 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 Estes 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 Ampliar 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 Obscurecer 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 Desculpa Desculpa Selvagem 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 Falha 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 Apreciar 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 Valioso 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 Significado Significado Melhor Chegada 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 Éstese 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 Positivo 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 Positivo. Pulso. 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 Movimento. 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 Suave. 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 Participar. 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 Ocupação. 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 Aviante. 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 Criança. 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 Implemento. 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 Trégua 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 Positivo Positivo Pulso Movimento Movimento Suave Suave Participar Participar Ocupação Ocupação Aviante Aviante Criança Criança Implemento 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 Trégua Trégua Faculdade 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 Desenvolver acelerar 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 bagu tela bagu tela bagu tela bagu tela predaria 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 cuvarzia cuvarzia covardia covardia reforma 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 resistite 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 horror 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 glicado glicado delicado 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 suspeito 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 Faculdade Faculdade Acelerar Acelerar Bagatela Bagatela Predaria Covardia Covardia Reforma Reforma Resistir Resistir Horror Horror Delicado Delicado Suspeito Prejudicial 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 Ganhar 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 Propósito 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 Certificar-se Pequi Tenir 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 Oferta 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 ÚNICUM VICIADO RECEBER PREJUDICIAL PREJUDICIAL GANHAR GANHAR PROPOSITO PROPOSITO CERTIFICAR-SE PEQUI CERTIFICAR-SE PEQUI PENIR PENIR OFERTA OFERTA EM BREVE EM BREVE ÚNICUM ÚNICUM VICIADO VICIADO RECEBER RECEBER DENTE VENTE 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 Previsão 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 Essencial 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 Ganho Ganho Paz 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 Phenomen 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 Metropol 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 Escassez 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 Maduro 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 Dente Dente Visão 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 Essencial 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 Ganho 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 Ainção Paz Paz E Pa içinde Paz Escassez. Piorar. Piorar. Maduro. Maduro. Colar. 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 Combustível. 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 Praga. 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 Abstrato. 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 Lamento. 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 Permitires. 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 Pergão. 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 Incidente. 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 Puro. 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 Puro Trimestre 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 Colar Colar Combestível Combestível Praga Praga Abstrato Abstrato Lamento Lamento Permitir Permitir Pagão Pagão Incidente Incidente Puro Puro Trimestre Trimestre Miséria 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 Gramática Grammatica. 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 Kerimbo. 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 Eversículo. 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 Comprimento. 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 Convite 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 Presente 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 Pioneiro 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 Usó 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 Farinha 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 Miséria 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 Gramática Gramática Carimbo Carimbo Versículo Versículo Comprimento Comprimento Convite Convite Presente Pioneiro Pioneiro Uso Uso Farinha Farinha Classificar 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 Meia-noite 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 Sofá 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 Metade 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 Fluxo 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 Apertar 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 Dignidade 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 Imitação 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 Ilegalmente 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 Sofá Sofá Metade Metade Fluxo Fluxo Apertar Dignidade Dignidade Imitação Imitação Ilegalmente Ilegalmente Graduado Graduado Compensar 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 Antipatia 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 Levantar 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 Escape 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 Assistente 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 Residents 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 Nacionalidade 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 Intenso 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 Examinar 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Compensar Compensar Antipatia Antipatia Levantar Levantar Escape Escape Assistente Assistente Residentes 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 Nacionalidade 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 Intenso Intenso Examinar 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 Faz de conta Faz de conta Contato 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 Território 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 Agricultura 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 Lazer 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Legislação 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 chorar 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 aspecto 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 crueldade 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 entregar 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 contato contato território 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 agricultura agricultura lazer 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 quadro armação quadro armação legislação legislação tortura chorar 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 as chorar podes roof vi entregar entregar segurança 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 inclinar 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 descobrir 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 Conciso Privado Privado Bussola Bussola Invadir 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 Peculiaridade 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 Soborno 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 Ajustar 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 Segurança Segurança Inclinar 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 Descobrir Descobrir Conciso 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 Privado Privado Bussola Bussola Invadir 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 Peculiaridade 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 Soborno Soborno Ajustar 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 Infinito 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 Finança 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 Limpar 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 Dominio 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 Postergar 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 Tímido 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 Relaissance Sexual Relahissance Sexual Relations Sexual Relahissance Sexual Maré 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 Exigem 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 Calão 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 Infinito Infinito Finança Finança Limpar Limpar Domínio Domínio Postergar Postergar Tímido Tímido Relação 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 Sexual Maré Maré Exigem Exigem Calão 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 Fritar 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 Herói 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 Curva 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 Colocar Colicar 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 Depressivo 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 Digestão 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 Perigo 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 Partem 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 Fritar Fritar Herói Herói Curva Curva Caçar Caçar Colocar Colocar Colicar Colicar Depressivo 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 Digestão 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 Perigo Perigo Partem Partem Criativo 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 Tratar 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 Parlamento 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 Exercício 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 Completo 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 Drenar 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 Satisfação 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 Jurar 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 Prado 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 Atmosfera 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 Criativo Criativo Tratar Tratar Parlamento Parlamento Exercício Exercício Completo Danar 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 Satisfação Satisfação Jurar 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 Prado 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 Atmosfera 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 Descendência 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 Estimativa 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 Triunfo Triunfum 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 Comum Meditares 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 Exajurar 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 Rezo 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 Amordagem 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 Garage Garagem 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 Descendência Descendência Estimativa 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 Triunfo Triunfo Sonolento Sonolento Comum Comum Meditar Meditar Exajurar 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 Rezo Rezo Abordagem Abordagem Garagem Garagem Sincero 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 Jurar 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 Fé 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 Definhar 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 Aviação 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 Esplêndido 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 Cospiclo 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 A FLORESTA DESPERTAR 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 DESCANSO 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 GERAR GERAR FÉ FÉ DEFINHAR DEFINHAR AVIACÃO AVIACÃO ESPLÉNDIDO ESPLÉNDIDO COSPICULO CONSPICULO A FLORESTA A FLORESTA DESPERTAR 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 DESCANSO 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 EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL EM GERAL INCAPACIDADE 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 Estante Notório 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 Destrutivo 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 Enganação 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 Lançamento 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 Tender 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 Comunicar 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 Em geral Em geral Incapacidade Incapacidade Estante 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 Notório 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 Destrutivo Destrutivo Lançando Enganação Desfeita De Comunicar Oponente Oponente Argumento 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 Resmungar 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 Discurso 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 Falácia 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 Definição 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 nas proximidades garantir 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 a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que com licença com licença com licença com licença atitude 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 argumento argumento resmungar resmungar discurso discurso falácia falácia definição definição nas proximidades nas proximidades garantir garantir a não ser que a não ser que com licença com licença atitude atitude folhagem 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 curar 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 lógica 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 económico 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 Distrito 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 Vizinhança 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 Descrever 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 Excesso 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 Efeito 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 Consciente 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 Folhagem 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 Curar Curar Lógica Lógica Económico Económico Distrito Distrito Vizinhança Vizinhança Descrever Descrever Excesso Excesso Efeito Efeito Consciente Consciente Procedimento 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 Murchar 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 Valor 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 Scrutínio 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 Padronizar 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 Acesso 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 Peregar 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 Vilaun 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 Zéalu 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 Largo 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 Procedimento 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 Murchar Murchar Valor Valor Scrutínio Scrutínio Padronizar Padronizar Acesso 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 Peregar Peregar Bilhão Bilhão Non Zéalu 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 Zargo Largo 过 Largo Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo De várias De várias De várias De várias Botão 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 Equador 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 Disciplina 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 Permissão 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 Afascinar 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 Correspondir 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 Estranho 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 Eficiência 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 Passo Largo Passo Largo De Várias De Várias Botão Botão Equador Equador Disciplina Disciplina Permissão Permissão Fascinar Fascinar Corresponder Corresponder Estranho Estranho Eficiência Eficiência Perceber 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 Consultar 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 Personalidade 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 Empurrar 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 Astronauta Estranho Ultrar 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 indignação 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 possível 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 poluição 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 cibonete 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 perceber perceber consultar personalidade 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 empurrar empurrar astronauta astronauta soltar 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 indignação 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 possível 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 poluição 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 cibonete 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 continente 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 envolver localização 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 galeria 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 enganar 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 risco 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 recorrer 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 supremo 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 porcento 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 reciclar Reciclar. 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 Continente. Continente. Envolver. Envolver. Localização. Localização. Galeria. Galeria. Enganar. Enganar. Risco. 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 Recorrer. Recorrer. Supremo. Supremo. Porcento. Porcento. Reciclar. Reciclar. Imaginarium. 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 Rotina. 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 Tropeçar. 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 Perdão. 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 Público. 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 Cansar. 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 Cancel. Violência 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 Confiança 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 Elegia 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 Imaginário Imaginário Rotina Rotina Tropeçar Tropeçar Perdão Perdão Público Público Conspiração Conspiração Câncer Câncer Violência 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 Confiança Confiança Elegia 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 Elegia